Tô aqui na Galeria Premium Conchon, estou olhando esse box baú, acho genial essa ideia, gente. Olha quanta coisa cabe, tá cheio de coisa aqui e ainda tem espaço sobrando. Esse aqui pra você que precisa, assim, otimizar espaço, é com certeza o box que você precisa ter aí na sua casa. 12 de 80 reais, é isso mesmo. Só aqui você tem esse preço, 12 de 80 reais. Olha, você tem que dormir bem de verdade pra aproveitar o seu dia, pra ter um corpo saudável, viu? Dormir bem é saúde, então aproveita que aqui você tem Ortobon, você tem Flex, você tem Simons, você tem Epida Castor, você tem American Flex. Vou te mostrar uma promoção agora que você tem que aproveitar muito, gente. Conjunto Ortobon, exclusivo, ele é king, é de molas, super gostoso, super confortável, olha que delícia de colchão. 1.790, você pode fazer em 12 vezes, é isso mesmo, aproveita, 1.790 em 12 vezes, tá? São dois endereços pra você, aqui na Governador Peteledo, 1.896, tem a outra loja também na 15 de novembro, 805. Então não esquece, tá? Na hora de comprar colchão, vamos comprar com quem entende de verdade, vai te dar uma assessoria. E aqui na Galeria Prêmio Colchões você tem tudo isso.